Eita, nóis, rapaz, eita, você viu que o primeiro ali foi louco, hein, uhuhu, é isso aí, vamos lá. Eita, aéi, 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 aéi,盛e, ja, é isso aí, wow, é isso aí, aéi, go, 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 Caramba, mano! Vocês viram isso, cara? O Longuinos tá assim, ó, tá dando uns pulos, vindo aqui dando uns pulos assim, igual ele fez um anime de verdade, cara! Isso realmente acontece, meu! Que loucura! Uou, uou, uou! Meu! Uh, o Trick só no meio! Hum, o Spyro já tá perdendo, ó, a estamina total já! Vamos lá, Trick no meio, de novo, hein? Uou! Vamos lá, Trick no meio, de novo, hein? É isso aí, vamos queimar a arena agora! Nem deu pro joker, Manolos! É isso aí, se você curtiu, não esquece de excluir seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Eu te vejo no próximo vídeo, amanhã às 19 horas, um grande abraço, valeu, falou, foi, tchau